É isso mesmo pessoal, e hoje eu vou estar aqui mostrando pra vocês como vão pegar os diamantes aí do Free Fire e do FFCS E além disso, também vamos pegar várias, várias recompensas mesmo desse grande evento, beleza? Então, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha o vídeo com seus amigos aí Pra todo mundo conseguir pegar todas essas paradinhas aí, então vamos lá, guarda lá tudo, né pessoal? Oi gente, eu sou a Jota, a gente tá aqui hoje com vocês pra mais um vídeo galera E hoje estamos aqui com vocês pra mostrar toda essa paradinha top, ó, 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 dançarino, ó louco meu E galera, vou mostrar pra vocês detalhadamente como que vocês vão fazer pra pegar todos os itens de recompensa aí que estão aqui ó galera, no FFCS né galera Vamos ver aqui, cadê o mapinha meu, cadê o mapinha, e tiraram o mapinha velho, ó louco meu, cadê o mapinha? Eu quero ver o mapa meu, o mapa não né, o... a lista de recompensas, enfim galera, vamos ver tudo isso aí então Que a gente vai poder pegar galera, temos um token aqui, olha só, o token hexágono galera, olha só Assista aos finais do ao vivo, então é o seguinte galera, basicamente, pelo que tudo indica A gente vai ganhar esses tokens através, né galera, assistindo o nosso querido evento final Galera, ó, acerte seu chute e ganhe tokens de hexágono azul para trocar por super recompensa E bom, essas recompensas aqui são específicas do nosso querido, maravilhoso, top, top, top É... do nosso querido Free Fire CS Então se a gente clicar aqui e dar o chute vencedor, a gente provavelmente vai conseguir ganhar, né galera, fazer uma vitória Eu vou colocar em quem aqui, quem que eu posso escolher a partida, acertar o chute, mano Eu vou clicar em... pen? Talvez na pen, né galera, eu não sei caras em quem, ó, Flamengo Oi, ô louco, Flamengo, boa, B4 meu Hum, não sei caras, eu realmente não sei A gente pode clicar aqui, eu vou clicar Eu vou, eu consigo escolher eles aqui, como é que eu escolho já? Selecionar Selecionar este grupo, sim Então, ah tá, entendi, é por grupos galera Entendi, entendi, entendi Vamos para a partida 2 Eu vou clicar neste... selecionar... ah, eu seleciono aqui, né Então tá, selecionei este daqui Eu vou colocar alguns aleatórios assim, pra ver se eu vou conseguir acertar pelo menos algum, né Então... cara, eu vou mais de pen, cara Então vamos fazer o seguinte Aqui temos pen, mas aqui tem várias galera que joga muito bem também, galera Então é bem complicado a gente saber agora quem que vai ganhar Mas a gente pode dar o nosso chute, né galera Bom, vou terminar aqui E é isso aí, fechou? Bom, tem mais e mais coisinhas aqui, ó Dá de aplaudir os times, o que é muito legal E muito top mesmo Vamos dar um likezão pra galera aí Quem que eu mais gosto, vamos lá Eu acho que por enquanto é isso, né Ó, tem que dar vários aplausos aí A gente já consegue ganhar recompensa Ah, você usou todos os aplausos diários Entendi, entendi, entendi Ó, final vivo, galera Aqui vai ser quando, ó Vai começar em breve, tá? Fica de olho E quando a gente assistir isso aqui ao vivo A gente vai ganhar algumas recompensas Isso a gente tem que vir nessa tela aqui mesmo, tá? Um minuto, vamos ganhar alguma coisinha Dois, cinco minutos também E por fim, dez minutos Também vamos ganhar alguma coisa, tá? E tudo isso, galera Isso vai ser assim, ó Assim que funciona Vou explicar pra vocês É... O GB já tinha dito que isso aqui seria diamantes Não sei se realmente vai ser Mas vamos aguardar Tomara, cruzar os dedinhos aí Que seja, né galera E olha só o quanto de recompensa que a gente tem, ó Seiscentos mil visualizações simultâneas Vai dar pra gente um emote bem legal E também um cartão de personagem level 8, galera E agora você vai ter um milhão Que eu acho que é bem impossível que bata A gente pega um gelinho Aleatório aí Aleatório não A gente escolhe um dos gelos E também Vamos poder pegar É... Três Tickets De incubadora E dez cartões de sala, mano O que é muito Muito legal Mesmo Tá? Então pra quem tá extremamente ansioso Pra ver Todas essas recompensas aqui juntas Mano Finalmente chegou o momento Vamos poder pegar tudo isso aí Tá bom? Olha só Troca de gelo Vamos pegar É... Um monte de coisinha aí, ó Ticket E muito mais Aqui pra gente Certo, pessoal? Então Fiquem ligados Vai finalmente Tá bem da hora isso aí Eu tô bem ansioso pra ver Todas essas paradinhas Aí acontecendo Vão estar bem legais Pode ter certeza Não se esquece Deixa o like aqui no vídeo Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra não perder nada E tamo junto, rapaziada Muito obrigado mesmo a todo mundo aí Valeu, falou Até o próximo E eu fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau